Fãs de Marília Mendonça se enfurecem com o ensaio de Nayara Azevedo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like. Nayara Azevedo provocou a ira de milhares de fãs de Marília Mendonça, após realizar um ensaio fotográfico onde, em uma das fotos, a cantora parece imitar uma pose da rainha da sofrência, viralizada depois da morte da cantora. O Fuxico entrou em contato com a assessoria de Nayara, que disse que tudo não passou de um mal-entendido. Foi um super mal-entendido. A Nayara fez um ensaio de fotos para alimentar as redes sociais dela, enquanto ela estivesse dentro do BBB, com várias fotos e para várias ocasiões. Quando ela fosse anjo, quando ela recebesse o monstro, dia de festa, dia de paredão, dia de liderança, enfim, afirmou. E seguiu. Essa foto, ela fez para quando ela fosse líder, por isso a coroa. Como ela não foi líder, ela foi eliminada e não uso, ela vai continuar usando o ensaio porque ficou maravilhoso. Ai, ela resolveu usar essa foto no Dia das Mulheres. Ela posou no Twitter porque a coroa remete à rainha, empoderamento, como uma homenagem às mulheres, e não foi nada de propósito, explicou. Nayara lança música inédita com Marília Mendonça. Vem música nova por aí. Após sair do grande desafio que foi o BBB 22, Nayara Azevedo decidiu surpreender os seus fãs com uma música nova. E para deixar tudo ainda mais especial, a canção conta com a participação de ninguém mais, ninguém menos que a saudosa Marília Mendonça. A música recebeu o título, 50%, e o seu áudio e videoclipe com imagens inéditas das cantoras ficarão disponíveis em todas as plataformas de música nesta quinta-feira, 3 de março, a partir das 21 horas. A gravação da canção aconteceu no final de setembro de 2020, na cidade de Goiânia, em Goiás, e seu lançamento foi autorizado para este mês. Com produção musical de Blenet Maicon, a faixa foi composta por Nayara Azevedo, Valéria Leão, Rafael Quadros, Vini Miranda, Dêner Ferrari e Jimmy Luso. Já a direção de vídeo ficou responsável por Rafael Terra. Antes do lançamento do projeto, a IBBB compartilhou seus sentimentos sobre trabalhar na canção com Marília, e depois de dois anos, poder compartilhar o resultado com os fãs. Muito feliz de poder apresentar para o mundo essa parceria. Gravar com a Marília sempre foi um sonho. Nos encontramos algumas vezes nos palcos da vida, mas nunca havia tido uma troca entre nós. Para mim, ela ter aceitado o convite foi uma realização pessoal e profissional. Marília é e sempre será uma referência para nós mulheres, e sua voz única é insubstituível. Ainda sobre a música, Nayara comentou. Quando ouvi 50% pela primeira vez, na mesma noite sonhei que estava cantando ela com a Marília, e muita coisa positiva acontecia. Eu nunca havia sonhado com outra música antes, já senti algo diferente. Além de tudo, tem essa questão do título da faixa, com o mesmo número da canção que foi o divisor de águas na minha carreira. Tudo na 50% tem uma sinergia diferente, e mexeu comigo como nenhuma outra antes. E como se não bastasse para deixar os fãs ainda mais ansiosos com o lançamento, foram divulgadas algumas imagens exclusivas da cantora ao lado da Rainha da Sofrência, além da capa oficial e a letra do single.